A partir de hoje, as 54 unidades básicas de saúde de Joinville estão realizando a campanha de multivacinação lançada pelo Ministério da Saúde em todo o país. A meta é mobilizar os pais ou responsáveis a levarem seus filhos para atualizar o cartão de vacinação, né? Quem traz todas as informações pra gente já está aqui ao meu lado a enfermeira de imunização da Secretaria Municipal de Saúde, a Georgia Cani. Bem-vinda, Georgia. Tudo bem? Tudo bem, tudo bem. Obrigada. Os pais devem levar crianças de que idade? Então, a campanha de multivacinação é para crianças menores de 5 anos, então a partir do nascimento até antes de completar os 5 aninhos, e para crianças de 9 anos, adolescentes de 10 até menores de 15 anos. Certo. Então, crianças menores de 5, crianças de 9 anos, adolescentes de 10 a menores de 15. Ótimo, ficou bem claro. E aí a questão é que serão 14 tipos de vacinas, é isso? Isso. São 14 vacinas disponibilizadas para essas faixas etárias, né? Tá, pra gente falar... Cada faixa etária tem uma vacinação específica. Pra gente falar as 14, fica muito, mas dá pra gente citar algumas aqui que você considera as principais? Sim. Das crianças, a gente tem duas vacinas super importantes, que é a vacina contra meningite de tipo C, que é uma doença muito grave, leva a óbito muitas vezes rapidamente, as crianças, né? E tem a vacina contra pneumonia também, que é a Pneumo 10, né? São duas vacinas muito importantes. Indo lá pros adolescentes, a gente tem a questão das meninas, a vacinação contra HPV, que é uma vacina aí, a única vacina que previne contra o câncer, que é o câncer do colo do útero. Então, muito importante pra essas meninas estarem tomando. E tem as demais também, que é contra hepatite B, que também pode provocar câncer no fígado, né? Se evoluir cronicamente. Tem a vacina contra sarampo, cachumba, rubéola. Então, tem vacinação pra todas as idades. Hoje não é só vacina só pra criança. A gente tem até pra terceira idade também. Nossa, que importante. Como são 14 vacinas, a gente vai fazer o seguinte. Daqui a pouquinho, no Facebook do Vermais, você pode acessar ali a nossa página, que nós vamos disponibilizar pra você essa lista das 14 vacinas que estarão disponíveis, Então, nos postinhos, nos 54, nas 54 unidades básicas de saúde, pra você ter todas as informações mais detalhadas. Então, no Facebook do Vermais, também vai ser possível você acessar lá e ter essas informações. E aí, como é que faz? As pessoas vão lá com a carteirinha, vacina normalmente, não tem grandes mistérios. Isso. Então, os pais, os responsáveis, levam a caderneta de vacina, que com essa caderneta, esse documento, a gente tem como avaliar o que que falta ainda, completar, e daí é vacinado. Caso esteja tudo ok, né? Então, é dispensada, mas é importante porque houve muita falta de vacina durante o ano passado e esse ano. Então, às vezes, os pais acham que a carteirinha tá completa, mas pode estar faltando uma ou outra vacina. Então, por isso que a gente faz essa chamada, né? Para os pais realmente levarem as crianças e esses adolescentes com a carteirinha pra ver se não tá faltando nada. O horário de atendimento das unidades de saúde? É o horário, algumas unidades funcionam no horário comercial, das 8 às 5, fechando pro almoço, e as maiores, então, que a gente chama de regionais, funcionam das 7 da manhã até as 19 horas. Tá certo, Georgia. Obrigada pelas suas informações. Importantíssimo. Todas as crianças, então, dessa faixa etária que tá sendo imunizada comparecerem. Obrigada. Imagina, obrigada a você. Obrigada.